Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal PlayerNerd. No vídeo de hoje vou trazer pra vocês mais uma análise de conta, e dessa vez do meu querido sub Dino. Ele que não está com uma conta tão criminosa quanto as outras, mas mesmo assim temos alguns problemas bem sérios mesmo. Se você quiser ter sua conta analisada, entre aí no Discord que vai estar na descrição. Então, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho. Bora pro vídeo! Temos aqui a conta do Dino que está muito, muito interessante mesmo. Ele tem Eula, Raiden, Shogun, Kokomi, Hutal, personagens que são muito fortes, mas tem alguns problemas na conta em si. Vamos ver primeiro as armas. Ele tem duas armas 5 estrelas, tanto a lança de Jade, ai como eu queria ter a lança de Jade. E também, Oração Perdida, que é uma arma muito boa pra Yaimiko. Será que o nosso querido Dino tem que pegar Yaimiko por causa dessa arma? Vamos ver mais pra frente das minhas recomendações pra melhorar a conta. Vamos dar uma olhada nas equipes que a gente pode montar pra ele. Eu pensei em duas equipes muito poderosas mesmo. Uma da Eula, que seria Eula, Raiden, Shogun, Kokomi e Rosaria. É uma equipe que está muito forte nesse abismo, principalmente na Sala 12. Os personagens de Kreeo são muito essenciais mesmo, e também um personagem de Hydro. A Kokomi tá muito voltada pra suporte, pra aumentar o poder e o ataque da Eula. Na equipe da Hutal, temos Hutal, Sucrose, Xingqiu e Noelle. Ele poderia colocar um Gorou no lugar da Sucrose pra fazer a ressonância de gel, ficar mais forte. Mas o Gorou, ele não está upado por enquanto. Então, vai ficar nessa equipe, e a Sucrose vai tirar a resistência elemental dos inimigos. Então, agora vamos ver cada personagem, começando pela Eula. A Eula está 90-90, está com o ataque até que bem baixo. Mas a Kokomi vai resolver isso, vocês vão dar uma olhada. Como arma, está utilizando a espinha dorsal Refinamento 4. É, ele gastou muito com passe, eu diria, né? Então, Refinamento 4 aqui na espinha dorsal, que é uma excelente arma. Como artefatos, está utilizando a chama pálida. Está até que muito bem, tá? Os artefatos saiam até que bem bonitinho. Aqui nos detalhes, está com 53 de taxa e 180 de dano crítico. Está muito alto o dano crítico. Em quesito de talentos, está 10-8-10. Está muito bom mesmo. Raiden Shogun 90-90. Em informações, temos 46 de taxa e 116 de dano. Como arma, está utilizando a fisgada. Refinamento 5. Ele pescou muito mesmo. Artefatos, selo da instalação, como vocês viram. Os artefatos estão muito bem mesmo. Recarga de energia, cales de ataque e também capacete de taxa crítica. Tudo muito bom. A Ilha também está com oscilação C0. Talentos 8-10. Eu fico impressionado como as pessoas têm a mania. A mania. Eu não sei porquê. De ficar upando ataque normal de sub-DPS. Nem a Raiden como DPS você vai upar os ataques normais. Mas está aqui, né? Foi recurso que não foi gasto. Eu recomendo você upar esse talento para o 9 no mínimo. E ajuda muito mesmo. Aumenta o poder tanto da sua ultimate também. Das ultimates. E aumenta também o dano da habilidade. É extremamente útil. Sangonomia Kokomi. Eu diria para colocar a Kokomi no 90. Ela merece muito mesmo. A Kokomi é extremamente útil para a maioria das vezes. Menos 85 de taxa. Ai, é a clássica Kokomi, né? 32 de vida. Até que está bom. Podia até que está mais, né? 40 de vida. Como artefatos, está utilizando o Mililite para aumentar o ataque dos membros da sua equipe. E funciona muito bem por causa do talento dela que fica causando dano em seus inimigos a todo momento. Tem que upar mais essa habilidade mental para deixar no 9, pelo menos. Para a Kokomi causar mais dano. Talvez... Não, acho que não precisa upar a ultimate. Porque a ultimate é um bônus, assim dizendo. Só se você sentir que precisa de healer. E aí upar a ultimate dela para ela healar mais, de maneira geral. Bom, a gente viu os artefatos. Mililite. Se vocês perceberam os artefatos, está a vida. Ai, aqui está bônus de hidro. E um capacete e bônus de cura para aumentar muito mais o dano da Kokomi. Como arma, está utilizando aquele famoso catalisador 3 estrelas para aumentar muito mais o ataque. E por último temos a Rosária como sub-DPS. Ela não está bem buildada. Ela só está ali por estar, né? A arma está utilizando a lança do duelo. Mais uma arma de passe. A 20-20 tem que upar essa arma. Artefatos está uma meia bagunça, né? Está tipo... Está o antigo ritual para aumentar o dano supremo. E também está o herói invernal para aumentar o bônus de dano crew. Constelação está C4. Até que está muito bom. Talento 6-5. Rutal, 90-90, 35 mil de vida. Ela está com 36 de taxa e 177 de dano crítico. Vocês vão ver um crime aqui na Rutal, nos seus artefatos. Já fiquem bem de olho. Lança, ela está utilizando a Jade. Artefatos bruxa. Mas esses artefatos têm um erro. Um erro muito, muito ruim mesmo. Que seria no seu capacete, que está de vida. Ele não tem capacete de taxa crítica para a bruxa, pelo menos. Então, está com esse de vida. Mas, mesmo assim, os status até que estão muito bons. Só falta resolver esse problema mesmo. Constelação está C0. Talentos está 10-8-10. Eu recomendaria muito upar essa habilidade elemental para que a Rutal cause mais dano. Sucrose, ela até que está bem. Ela está com uma build mais voltada para suporte, de maneira geral. Está utilizando sinfonia. Artefato Sombra Verde com Proeficência. Para aumentar muito mais o bônus nos seus personagens e a Rutal causar mais dano. Constelação C4, bom. E os talentos 10-7. Está até que muito bom mesmo. Xing Kill, nosso excelente sub-DPS de Hydro. Ele está com informações detalhadas. 39 de taxa. Dava para aumentar um pouquinho mais de taxa e 114 de dano. Como arma, está utilizando sacrifício. Uma excelente arma para o Xing Kill. Artefatos, metade antigo ritual, metade profundezas. Ele não está utilizando o relógio de recarga. Eu acho que ele precisa muito de um relógio de recarga, mesmo estando com 20 de dano crítico. Porque a recarga ajuda muito mesmo a ele ter ultimate a todo momento. Constelações. Ele tem Constelação 1. Eu recomendo muito pegar essa 2 aqui, que tira resistência Hydro dos seus inimigos. É extremamente útil mesmo. Talentos 9-9. Noelle, ela que vai ser a nossa Healer Sustainer da conta, por causa do seu escudo. Ela está com 3 mil de defesa. Está muito bom mesmo. Arma que ela está utilizando Sombra Branca, mais defesa ainda. Artefatos, metade concha atingida pelo mar. E metade casca de sonhos. Para ter tanto um certo Healer, como também ter uma defesa bem alta mesmo. Constelação C3. Bom. Talentos 11-4-4. É, só o escudo já está bom. Se for para o caso de Sustainer. Então, acabamos aqui as builds. Vamos agora para esse abismo. Vamos agora para a sala 12, que vai ser um desafio bem alto mesmo. Eu não sei se eu vou conseguir fechar 9 estrelas. Mas, vamos tentar. E aí . Bom, vamos lá. E aí E aí E aí Beleza, passamos a parte 1 com muita dificuldade mesmo Parte 2 Beleza, passamos a parte 1 comenta 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 Tá, fechamos duas estrelas Podia ser melhor Tá faltando algumas coisas pra ele conseguir Fechar essa sala Três estrelas de maneira geral Câmera 2, vocês percebem que os buffs Não estão tão bons assim Então talvez seja isso um pouco Culpado, não conseguir fechar A conta novas estrelas De maneira geral, porque Buff, querendo ou não, ajuda Muito mesmo O Xing aqui também tá faltando muito Tempo da ultimate dele Precisa do relógio de recarga, mano Relógio de recarga é muito essencial pro Xing E aí E aí Bom, vamos lá. E aí Passamos a parte 1, vamos pra parte 2 Faltou muito pouco tempo mesmo Tá faltando o... Tipo, upar os personagens de maneira geral Deixar eles mais otimizados E vocês percebem que falta, tipo, muito... Tipo, tá faltando algo Pra que essa conta passe o abismo 12, 9 estrelas E é a questão mesmo da build dos personagens Porque o personagem mesmo Ele tem pra fazer tudo isso Pra deixar o mais forte E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você vê que falta muito dano, sabe? Tá faltando dano Essas coisas Pra que Consiga causar mais Dano E aí E aí E duas estrelas dá para passar, mas três estrelas já fica até demais. Agora vamos para a última câmera da sala 12. Agora vamos para a última câmera da sala 12. Agora vamos para a última câmera da sala 12. Agora vamos para a última câmera da sala 12. Agora vamos para a última câmera da sala 12. Agora vamos para a última câmera da sala 12. Então vamos para a última câmera da sala 12. Então vamos para a última câmera da sala 12. Então vamos para a última câmera da sala 12. 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 Vamos para a segunda câmera da sala 12. E Beleza, fomos a parte 1 Vamos pra parte 2 É o Mago Kenki que ele demora um ano pra levantar É muito chato mesmo E aí E aí Não dá pra passar sem a Rosário. 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 Não dá pra passar. Não dá pra passar sem a Rosário. Não dá pra passar sem a Rosário. Não dá pra passar sem a Rosário. Não dá pra passar sem a Rosário.